Espartana, tá ligado, vem, vem, vem! Marildo geral, meu irmão! E eu trabalhando pra ele aqui, mano! Que droga, velho ajudante! Eu sou negão, mano! Tu negão, irmão! Tu quer lembrar de mim? Tu quer lembrar de mim ou cê vai me xingar? Pô, agora sim! Aí, Berlini, agora sim, Berlini! O que é isso? Oi, Berlini, tá pra ninguém? Tá pra ninguém aqui pra trabalhar? Ó, Berlini! Tá bonita! Tá bonita! Não me perguntaram nada, não! Eu não vim pro lado! Mó preconceito, hein! E agora, desculpa! Faz isso comigo, não! Pô, só porque tu é da cor, irmão? É, velho! Preconceito! Pô, Pretão, não fecha com eles, não! Os caras racistas! Ai, mentira! Ó, Berlini! Irmão, chega chegando! Olha aí, galera! Esse aqui é o cara mais polêmico da rede social! Esse é Brunão! Esse é Brunão! Tá ali meu parceiro! Meu Deus do céu! Trouxe não, Bruno? Pô, cachorro tá foda! Chegaram a seco igual hoje! Esse pessoal da tropa de elite chegou pesado demais! Vou mostrar o que eles estão fazendo aqui no evento e o que eles vão fazer no próximo! Eu vou mostrar aqui como é que eles chegaram! Não tem ponto de correr, galera! Tá pesado demais! Se liga só! Olha só o que eles fizeram! Eu vou chegar aqui na tropa de elite aqui! Berlini grande pra caraca! Vai tampar a ração toda, meu irmão! Pô! Pelo amor de Deus! Deixou logo ele pra tampar, galera! Esses caras vão sortear hoje! O Jonas e o Alessandro! Não, não, não! Vou filmar, cara! Fiquei raiva! Não vou te enganar não! 200 quilos! Olha só! Vamos sortear 200 quilos de ração hoje, né? Hoje! Tem que fazer... Agora não vai dar tempo! Mas qual o nome do canal? Só pra galera entender! Tropa de elite FA Bull! Juntos nós somos mais forte! Juntos nós somos! Topa de elite! Aqui tá o Berlini! Dispensa comentários! Amado! Berlini trouxe a fêmea! Não, não! Mas vem cá, vem cá! Não cabe essa aqui não! Vai contar? Pode contar? Não, não! Vou contar! Vou contar, Jonas! Galera! Os caras vão sortear esse evento! Olha só! 200 quilos de ração! E... Mas o próximo... O próximo vai ser como, Jonas? Fala aí, meu amigo! Assim, ó! Eu vou ajudar vocês a contar! 1... 2... 3... 4... 5... 500... É isso? 500 quilos de ração! Repete pra mim, é isso? 500 quilos de ração! Meu irmão! Opa! 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 Meia... Tonelada! Vou falar assim mais bonito! Meia... Tonelada de ração! Sabe fazer um marco! Sabe o que acontece, Alex? Não, peraí! 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 Alex, sabe por que a gente falou meia tonelada? Pra não assustar, pô! Então, assim... 500 quilos, pô! Meia tonelada! É meia tonelada! É meia tonelada! É meia tonelada! Deixa eu falar uma coisa aqui, ó! Pô, co Alex, pô! Quero agradecer ao Sandro! Ele comprou 20 números da Rifa! Uau! Não, eu e o Jonas! É, você e o Jonas! Eu comprei 10 e ele comprou... Ele tava excluindo! Caralho, você tava lá Sandro! Tá de marildade! Tá de marildade! Tá de marildade! Tá de marildade! Galera, deixa eu falar uma coisa aqui! Não pode acontecer, não! É porque quando falam os dois, os dois! Galera, o Sandro, quando ele nem me conhecia nas minhas lives, é o cara que mais doava! O Sandro doava 50, 100! O doava suja de ligar a live com medo! Sandro! Eu comecei a fazer mais live, hein! É esse cara aqui! É esse cara aqui, meu irmão! Os caras são de uma simplicidade, de uma alegria! E é assim o tempo todo! Não é porque tá a câmera ligada, não! É a vibe dos caras! Os caras tem Jesus no coração! Som alegre! Tá aqui os familiares! Tá aqui a esposa desse cidadão chamado Jonas! Irmão, tratou a gente! Tratou a gente! Tá cuidando do filhotinho! Tá cuidando do filhotinho! Já fiz um vídeo com seu filho! Já fizemos ali juntos! Meu fã! Vai lá eu! Galera! E essa... Eu vou te falar! Vai pra pista! Não vai bem! E é uma amizade muito gostosa com esses caras aqui! Eu tô aqui na barraca! É uma vibe! É uma alegria! Galera! Isso aqui é na frente das câmeras e fora das câmeras! Galera! O negócio é se unir! O Sandro sempre fala! Agora tem galera que não quer sapatinho de cristal! Galera! Juntos somos mais forte! Galera! Tamo junto aí! No próximo! Meia tonelada! Meia tonelada! Olha esses caras vão parar quando chegar aos 100k! Meu irmão! Se liga só nos caras vão parar! Vamos preparar! Eu não vou falar nada não! Mas prepara quem for ganhador aí! Prepara a carreta aí! Prepara a carreta aí! É! Agora sabe da frente vocês entenderam! Aqui só tem 200! Meu irmão! O próximo é o dobro e mais meio! Meia tonelada! Se vier pro evento e ganhar isso aqui e não tiver de carro! Já pede um Uber! Já pede um Uber! Já dá um dinheiro a mais! No próximo evento contrata uma Kombi! Nem um Uber lembra não! No próximo evento galera! Vem com uma Kombi que é duas vezes e meia mais que isso aí galera! Olha o carinho! Aí! Ravni com essa barba ganha tudo! É um carinho danado! Meu amigo aqui! Mateus! Parabéns aí! É caneca! Toda hora um presente amigo! Mas tu merece meu irmão! Tu merece! Esse cara merece irmão! Galera aí do Sparta coisa aí! Como diz o Ravni! Quem não tem um amigo? Quem não tem? Se você tem amigo tu vai puxar saco também! É então! Mas tá bom! É isso aí! Vou levantar a campanha! Não tô nem aí! Vou levantar a campanha! Somos todos puxa saco! Hashtag somos todos puxa saco! É desse jeito! A vida tá caladão aqui! Fala aí meu parceiro! Tranquilo meu irmão? Perdi minha carteira no Uber! Estou estressado! Perdeu? Vou! Uma fã do nosso canal! Fã da Debra! Qual o nome? Líndia! Líndia! Acompanha lá no canal! Com certeza! Pô galera! Soldado da tropa tem que aparecer nos vídeos da tropa galera! Uma queimação de mico! Tá ali! Agora apareceu mesmo! Agora apareceu! Mas é assim mesmo! Uma hora eles vão ter uma ansiedade e vai ver que não é assim! Tá bom? Renato! É tudo daquela cruza? Tudo daquela cruza! Aqui galera! Cruza da Rio! Os três filhos do Arcos aí ó! Apolo! Vocês se conhecem! Rapaz! Ela é linda né cara! Mas como você é aí? Esse cachorro aqui parece ser um modelo! Olha aí galera! Tudo filha do Arcos galera! Você é uma costela! Aí! Apolo do Arcos tá aí! Tudo em criação lá! Produção do Renato lá! Do Vision! Show de bola! Os três vão pra pista Renato? Os três vão pra pista? É pista! É pista! É pista meu irmão! O nosso escândalo é pra pista pô! Cabulosa tá aqui galera! Só aguardando o momento de entrar na pista! Cabulosa tá aqui! O modelito dela! Chegar aqui! O nosso amigo Brito! Brito criador! O cara humilde sim! Fez um vídeo show! Vai fazer o nosso também! Com a tropa espartana! Brito! Posso filmar a cachorrada? Pode! Deixa eu sair aqui pra ficar à vontade! Fala um pouco disso aqui pra mim Brito! Qual a idade desse moleque? Galera! Esse aí é o nosso Merle! É o 3 Black Merle! Produção sua! Produção minha! Galera! Produção de Brito! O nome dele é Camuflado! Camuflado? Camuflado! É! Qual a idade desse cachorro agora? Oito meses! Cara! O cachorro tá lindo! Pela foto não mostra a qualidade do cachorro! Eu tava falando ali agora! Cachorro com osso! Com frente! É a minha pegada Brito! Pra vocês inscritos! Vocês sabem que eu vou lá! Tem a adição correta né? É mesmo? Corretinho! É mesmo? Corretinho! Caraca meu irmão! Aí galera! Fechou tesoura! Perfeito! Perfeito! Pode falar meu irmão! Perfeito! Aí meu irmão! Lindo! Já passei mal já com ele! Galera! Produção tua também? Também! Produção nossa! Você é filho de quem? Caraca! Você é filho do Mr. Han! O Mr. Han que é neto do... O Mr. Han é neto do Miyagi! E a mãe dele também é neto do Miyagi! Então a gente fez o fechamento! E a outra é a Trilac! Que é filha do Toquinho! Do meu amigo Kaique! O Toquinho vem ser filho do Brutus! E a mãe dela vem ser... Uma inserção de Bulldog francês! Que foi no fechamento do Mr. Crowley! E aí... Daí eles foram 5 meses! Um poru! Um tem 4 e até 35 meses! Que lindo galera! Eu vi um pretinho que tu botou a venda! Hein Brita! Eu vi um pretinho que tu botou a venda! Um tri-black! Eu não sei se era teu ou um pretinho! Era meu! É teu? Caraca! Acho tava a venda não tava? Se não me engano... Achou lindo galera! Que pintura cara! Olha o tamanho disso aqui! Deixa eu botar aqui no braço pra ver legal! Pra ter noção do tamanho do chaveirinho mesmo! Olha o chaveiro galera! Olha o chaveiro! Olha o chaveiro! Olha isso aqui cara! Isso é um chaveiro galera! Isso é um chaveiro cara! É a pegada que Brito gosta galera! Caraca! Covardinha! Os cachorros tão covardia galera! Cara! Os cachorros são quadrados! Olha a cabeça! Olha isso galera! Olha o tamanho da cabeça desse cachorro cara! Cara! As produções estão muito maneiras! A tua pegada é mais bunny né Elmi? Qual é o intuito lá do caninho? Diminuir? O intuito é a gente tá sempre diminuindo! Mostrando os cachorros mais... Menorzinho! Mais compacto né! É a pegada do exótico que eu gosto! O camuflado ele... Ele saiu um pouco da nossa proposta! Mas nada que não dê pra gente trabalhar ele e tirar os micros! Mas independente se ele for um pouco maior! É o que nos agrada também! Pela cor! Pela genética! E aqui a gente tem um American Bully normal! É o Zeus! Vem! Tem o Zeus né! Vai botar ele pra competir! Vai ver se ele... Já é! Alguma coisa aí pra brincar na pista! Vem! Então! Parabéns aí pelo plantel! Eu vi o seu vídeo lá! Um conteúdo maneiro! Voltando lá pra gente fazer um vídeo pra tropa! Valeu meu irmão? Obrigado! Obrigado pelo carinho aí! Pela concentração! Obrigado! Arrancou o prêmio galera aqui! Mandaram voltar! Ô cadê? Primeirão? Primeiro lugar! Exigiram que você voltasse? Fêmea adulta! Fêmea adulta meu irmão! Não vamos fechar o evento! É a pegada PBT né! É U de verdade né! Hein Zeus? É U de verdade né! Isso aqui é 100% 100% de verdade galera! Já levou o prêmio aí! Parabéns meu irmão! Daqui a pouco voltam a pegar outro meu irmão! Se Deus quiser! Olha a cria do Bruce cara! Quatro meses cara! Olha isso! Pra ter uma noção! Ele é ótimo! Ele é ótimo! Olha isso! Cara ele tem 4 meses galera! Olha isso aqui! Cara! Porque a câmera não vai filmar cara! Esse cachorro é muito alto da 4 meses! É filho do Bruce cara! Que mandou bem pra caramba Bruno! Espartana! Tá ligado! Vem! 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 Se você não tá ligado! Escuta o que eu te falo! Pode vir me afrontar! Porque meu canil é brabo! Aqui é competição! Isso aqui não é gincana! Senta e chora quando chega! A tropa espartana! Argos! Esse cão é magnífico! Espartana! Forte bem cuidado! Cuidado! Tá ligado! Segue em Vigo! Sempre na humildade! Nossa luta na Cabo! Toda equipe se reúne! Pra o The Best Show! Se você não tá ligado! Escuta o que eu te falo! Pode vir me afrontar! Porque meu canil é brabo! Aqui é competição! Isso aqui não é gincana! Senta e chora quando chega! A tropa espartana! Argos! Esse cão é magnífico! Forte bem cuidado! Tá ligado! Segue em Vigo! Sempre na humildade! Nossa luta na Cabo! Toda equipe se reúne! Pra o The Best Show! Espartana! É raça bruta de verdade! Espartana!